As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às sete horas quarenta e quatro, estamos chegando com as informações, área local, a partir de agora na programação. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Sete e quarenta e quatro, nós tivemos um total de dezessete atendimentos registrados nas últimas vinte e quatro horas. Nós tivemos aqui emergência clínica, retirada de animal silvestre, acidente de carro e moto, pessoas com convulsão, também atendimento a pessoa com distúrbio mental, a moto com objeto fixo e também foi registrado o atendimento, acidente de trânsito envolvendo o carro e moto por volta de onze e quarenta e dois na Avenida Corino José de Souza, no bairro Jardim das Perubeiras. Desta vez um veículo, uma Chevrolet Silverado, ela colidiu contra uma motocicleta, vitimando duas pessoas gravemente. O condutor da moto, trinta e sete anos, apresentava uma lesão no tornozelo esquerdo e escoriações pelo corpo. A criança de dez anos apresentava uma fratura na tíbia e fíbula, esquerda e também com escoriações leves pelo corpo. Ambas as vítimas foram encaminhadas pelo serviço de resgate até a unidade de pronto atendimento. Tá lá então no Jardim das Perubeiras, na Avenida Corino José de Souza, esse acidente no dia de ontem, né, vitimando essas duas pessoas, o condutor da moto trinta e sete e também a acompanhante da motocicleta, dez anos de idade, essa criança aí com duas fraturas na perna. Ah, registrado também aqui na nossa programação, é um atendimento à vítima de acidente de trânsito, essa daqui envolvendo uma motocicleta e um objeto fixo, um poste de iluminação na Avenida Coqueiros, por volta de três e trinta e dois, quando a equipe foi acionada. O acidente, o condutor, vinte e oito anos de idade, afirma ter perdido o controle e colidido contra um poste de iluminação no canteiro central. Sofrendo escoriações profundas e cortes nas mãos. O toqueiro foi encaminhado pelo serviço de resgate também para a unidade de pronto atendimento. O estado de saúde não foi informado até o momento, mas então nós tivemos mais um acidente de trânsito envolvendo a motociclista e também, né, os postes ali de iluminação da Avenida. Registrado ainda, atendimento ao acidente de trânsito. Por volta das dezessete e dezenove, na rua catorze, ali com a rua onze, no setor Costanera, envolvendo carro e moto. O acidente, um veículo, um carro não identificado, que o corpo de bombeiros afirma ter evadido-se do local após a colisão. A condutora da moto, de quarenta e sete anos de idade, uma moto Honda Bis, apresentava escoriações profundas nos braços e também na região toráxica, com ferimentos leves nas mãos. Encaminhada para a unidade de pronto atendimento aí de nossa Mineiros. Ainda também, registrado um atendimento a acidente de trânsito, por volta de duas e quatro, essa vez da madrugada. Também na Avenida Coqueiros, região de Seturiores, envolvendo carro e objeto fixo. O condutor do veículo, Fiat Uno, vinte e seis anos, teve apenas escoriações leves. A acompanhante do banco dianteiro, vinte e dois anos, apresentava um corte aí no rosto, na testa e escoriações. Ambas as vítimas foram encaminhadas também aí para a unidade de pronto atendimento, tá? Olha, sobre esse acidente, né? Ali na Coqueiros, com objeto fixo, motociclista ali com a poste de iluminação, a gente observa também o seguinte. A Avenida Coqueiros, inclusive, para quem nos acompanha pelo aplicativo, na parte de vídeo, acompanhando agora imagens dela, em determinados pontos, ela fica apenas uma mão, né? Uma via, né? De cada lado ali. Por quê? Locais onde há um fluxo maior de veículos, ou seja, só fica um lado da pista para o pessoal. E muitas pessoas disputam espaços nessa região, né? Ou seja, um querendo ultrapassar o outro. E a gente cansa de ver, né? Um veículo ultrapassando o outro para virar na esquina logo em seguida. Ou seja, a impaciência no trânsito, às vezes, acaba causando aí acidente. Não sei se foi esse o caso, mas a gente ficou alerta, principalmente para os condutores, que ao fazer uma ultrapassagem, às vezes o motorista da frente não está dando ali o espaço necessário, né? Aguarde, evite aí, é claro, ultrapassar pela direita, que o Código de Trânsito proíbe, né? Sinta que o motorista já percebeu a sua presença e o seu intuito ali de fazer a ultrapassagem. Por quê? É principalmente para motociclistas, é bastante perigoso. Os postes de energia, eles ficam margeando mesmo ali a avenida. Então, se você está passando ali, né? Ultrapassando em um local estreito e qualquer bobeirinha ali, você acaba caindo, né? E como os postes são um próximo ao outro, né? Você corre o risco aí de acertar um deles e se ferir bastante, né? Se chegar a cair, é claro que a gente torce para que nenhum acidente aconteça. Mas se chegar a cair, tem que rezar para cair no chão. Porque bater num poste daquele, se você estiver em alta velocidade, pode causar um ferimento muito mais grave. Nós já tivemos morte, inclusive, aí, né? Várias. Recente até uma, né? Isso, exatamente. Então, a gente solicita principalmente aos condutores de moto aí muita atenção ao fazer ultrapassagens, né? Nesses locais, nessa avenida aí, porque aproveitar aquele espacinho que cabe a moto pode ser aí um risco, um perigo, né? E de acidente e tudo mais. Sete horas, cinquenta minutos, sete e cinquenta. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Bom, até as sete e cinquenta, né? Nesse horário agora, nós ainda não recebemos o resumo da Polícia Militar do 46º Batalhão. Então, o comandante ainda não nos enviou o resumo, o extrato das principais ocorrências das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. A voz do cidadão. A gente muda, a gente muda. Trazendo aí informações pra você agora, a voz do cidadão. Pessoal participando por aqui. Bom dia, Jota. Ah, sim. O pessoal ontem, algumas informações ainda de ontem, né? O pessoal tá dizendo o seguinte. O pessoal tá pedindo pra tirar um entulho ou uma lixeira. Aliás, pra colocar um tira-entulho ou uma lixeira, papa-entulho, né? Que a gente fala aqui, né? É pra colocar um papa-entulho ou uma lixeira lá no cruzamento entre as estradas da Ponte de João Avelino e a Estrada do Ribeirão. Estamos colocando lixo, pois não tem lixos. Não tem onde colocar, né? Então, o pessoal daquela região tá pedindo ali, né? Um container seria isso aí pra semana em semana ir lá retirar e atender a turma ali daquela região. A Estrada da Vaca Brava ali tá muito ruim, né? Ônibus que busca as crianças às vezes nem consegue passar. Perigoso. Linha Flor da Serra, né? O pessoal tá pedindo aí uma ajeitadeira lá nessa estrada também, tá? O pessoal tá dizendo aqui, secretaria, os telefones lá da Secretaria de Obras. Bom, devido às obras aí da Antônio Carlos Paniago, né? Devido às obras aí da Antônio Carlos Paniago, os telefones por lá estão ainda. Acho que acredito que ainda estão danificados. Mas eu vou passar aqui pra vocês, né? Um número de celular, o qual vocês podem estar entrando em contato, tá? Podem estar entrando em contato aí com a Secretaria de Obras. É o 99304-9584. 99304-9584, tá ok? Pra você estar entrando em contato aí então com a Secretaria de Obras Urbanas aí, tá certo? O pessoal tá mandando aqui pra gente a rua Perobeira, Residencial Versailles, né? Acima ali da Previdência Social, tem o pessoal, né? Que tá jogando restos aí de alimentos no bueiro, entope a tubulação, né? Ali próximo ao Santos, pediu o pessoal ali pra... E o bueiro tá sem tampa, né? Esse bueiro ali tá sem tampa, então o pessoal pedindo ali pra ajeitar. Um pouco acima ali do Santos, né? Ali próximo à Previdência Social, tá? Então estão pedindo aí pra jogar uma tampa ali nesse negócio. Rapaz, eu fico pensando, o que fazer com o tal do ser humano, né? Porque a dificuldade é iminentemente... Vem do ser humano, ele que complica a própria vida social dele, né? Dia e outurnamente a gente fala aqui sobre a questão dos terrenos, das pessoas que compram com fins de especulação imobiliária, que não cuidam do seu terreno, não fazem a limpeza do seu terreno. Vai lá, o mosquito se reproduz, vai atacar quem? O ser humano, que provocou a sujeira. Agora você vai pegar resto de alimento e jogar dentro de um bueiro. Quando vier a chuva, esse bueiro que tá ali com fins de captação da água pra evitar aqueles enxurros enormes que descem, principalmente ali na Santos Dumona, em frente aos Santos, ou seja, não vai fazer o papel pro qual ele foi criado, foi colocado ali naquele local, e quem vai sofrer as consequências? O ser humano. Rapaz, mas é difícil, viu? Muito complicado. Sete horas, cinquenta e quatro, o pessoal tá dizendo o seguinte, pessoal, casa abandonada há vários anos, já denunciei na prefeitura, né? Até agora nada, criador aí de ratos, mosquitos da dengue, cheio de lixo, água empoçada, é ali em frente a pai. Tem uma casa ali que não tem moradores, então o pessoal tá pedindo ali pra dar uma olhada nessa situação por lá. A perigosa Avenida Coqueiros, né? Até pra fazer caminhada, a gente sente aí um medo, né? Quando vem ali veículos em alta velocidade. Esse é o problema, né? Olha o ser humano atrás do volante. Acontece ali um acidente, vai parar onde? Canteiro Central. Canteiro Central tem o quê? Pedestres. Principalmente naqueles retornos ali, né? Quando você tá fazendo caminhada naquela avenida, e aí a todo momento os carros ali cruzando, né? De um lado pro outro, e a gente realmente fica com medo ali de ser atingido, porque pode vir ali de trás, pode vir ali da frente, você não sabe de onde que vai surgir, e sempre em alta velocidade. Só pra rememorar, né, Jota? Assim, quer dizer, é uma coisa básica, padrão, mas só pra rememorar, nas vias normais, essas que não são duplas, como é o caso da Avenida Coqueiros, quarenta quilômetros por hora. Na Avenida Coqueiros, tá, trinta, né? Trinta quilômetros por hora. E na Avenida Coqueiros, que há uma especificação, tá lá, inclusive, até, pintam até no asfalto, pra ver se a pessoa consegue assimilar, é sessenta. Não é oitenta, não é oitenta, não é noventa, não é cem, não é só parar naquele quebra-mola ali em frente do shopping, não é só parar na rotatória do Rony ou aquela outra rotatória, é você andar de uma forma humana atrás do volante, humana atrás do volante, entendeu? Mas às vezes eu acho que se não doer no bolso, não tem jeito de tomar consciência, né? Agora, sete horas, cinquenta e seis, o pessoal tá perguntando o asfalto ali da região do Cedro, né? Devido ao período aí de chuva, na última entrevista... Ontem mesmo, o prefeito falou na questão do relançamento do... Como é que é, Dalena? Do recapiamento. Do recapiamento ali no setor Versalhes, que nós estávamos falando, ele falou justamente da retomada desses trabalhos lá no povoado do Cedro, né? Já vão começar a retomar aqueles trabalhos, já que o período chuvoso tá diminuindo, então agora dá pra retomar essas obras reestruturantes. O pessoal tá dizendo aqui, né? Poderia ter feito ali na Coqueiros apenas uma linha de... Eu acho que o problema ali não é os postes, não. Não é não. Não, pode colocar o poste de pendurado. Tá quietinho lá o poste. Ele é fixo, você tá vendo ele desde que você entra na avenida. Exatamente. Ele não fica mudando de lugar pra deixar você confuso. O problema é o motorista, não vamos culpar o outro não. É o ser humano, é o ser humano. É a pressa, né? Tá ali, somente ali. Ninguém tá atrás do volante, tá? Aí é querer, né, colocar o bebê no disquinho, né? Pra aprender a andar. Aí é complicado, né, meu amigo? Não vai. Demora mais um pouquinho, viu? O que mais a gente tem aqui? Bom dia, na Rua Piratini, né? O pessoal tá dizendo que tá jogando... Ah... Não entendi aqui, né? Não entendi. Mas é uma obra... O pessoal tá jogando muita massa na porta das garagens. Massa de que seria, por exemplo? Massa de cimento e tudo mais? Deve ser aquela de cimento, né? E aí depois o pessoal vai lavar as ferramentas. Aquele deve escorrer pra casa do vizinho. Deve ser isso. Mais gente dizendo o seguinte. Na Rua H, lá no Parque do Jatobás, na quadra 14, tem casa abandonada também. Pedindo aí os moradores principalmente pra dar aquela olhada por lá, tá? Pra verificar aí a sujeira que tá na casa lá. Troca de lâmpadas na Rua Bacabas, é isso? É no Residencial Coqueiros, quadra 12, lote 2. Quadra 12, lote 2, Residencial Coqueiros. Rua Bacabas ou Bacabás. Alguma coisa nesse sentido aí. O pessoal tá pedindo troca de lâmpadas por lá. Moradores ali também da Travessa Herondina, na região da quadra 10, tá reclamando aí da água, né? Veio turva lá naquela região, pedindo pra dar uma olhada lá, né? Do que pode ser feito aí. Bueiro também na Avenida Castro Alves, quadra 26, lote 8. Nossa Senhora Aparecida, Avenida Castro Alves, quadra 26, lote 8. Lá Nossa Senhora Aparecida tem um bueiro. Ele tá danificado ali, vazando água, né? Já tá formando um buraco em volta dele, o pessoal pedindo pra dar uma ajeitada por lá. Ontem nós falávamos aqui do centrinho. Sim. Ali que virou mão única, né? E o pessoal tá pedindo o seguinte. É como é mão única, eles estão pedindo pra liberar, estacionar do outro lado também, dando a sugestão, né? Porque tá liberado pra estacionar somente de um lado. Já que é mão única, né? Ficaria ali só o corredor pro pessoal passar. De um lado e do outro. E o centrinho é bastante movimentado, né? É um local bastante procurado aí pela população. E solicitando a SMT pra fazer aí um reestudo por lá. Eu vou dar um pitaco aqui. Pra quem conhece aquela rua ali do centrinho, que fica aos fundos da Igreja São José Operário, ela não é uma rua tão larga que talvez comporte estacionamento de dois carros um ao lado do outro. Se houver uma consciência por parte dos motoristas de estacionarem de ambos os lados, mas de forma distante e não perfilados um ao lado do outro, porque se um ficar de um lado e o outro do outro, não passa um carro no meio. Aquela rua ali, ela é bem estreita. Bom, é um pitaco meu, né? Aí, o cidadão pedindo essa, esse reestudo por lá, frequenta lá o centrinho, né? Quase que diariamente. E ele achou que de um lado e do outro ali ficou muito, só de um lado, ficou muito pouco estacionamento pra quantidade de pessoas que passa por ali. Andar sessenta por hora ali na Coqueiros evita bastante acidente, tá? Sem dúvida. Oito horas em ponto aqui na nossa programação e uma linha só de iluminária ali. Como ela, o canteiro central é bastante largo, acredito que não chegaria a iluminação na avenida propriamente. Não, de forma satisfatória não. Ficaria ali mais no canteiro central, tá? Gente, bom dia pra você, Wesley. Bom dia, esse aí nós estamos tentando achar um culpado que não seja o ser humano, né? É o motorista. É o posse, é a árvore, é a intensidade da lâmpada. Esses são objetos fixos. Ande às sessenta por hora, respeite na ultrapassagem, você vai ver que não vai ter acidente. Vamos lá. Amanhã, sábado, né? É o dia da construção da casa de número trinta e nove do projeto Minha Casa Meu Sonho. Vai ser ali na rua SP1, quadra quinze, lote dez, no setor São Pedro, a família agraciada é da Marlene Reis Oliveira e seus filhos. E aí o pessoal do projeto conta com o seu apoio, quer seja material ou também doando a sua mão de obra, o seu trabalho. Você pode entrar em contato com o presidente aí do projeto, é o Nelson Graciano Manuel. Telefone é o meia quatro nove noventa e nove noventa e oito meia meia setenta. Tenham todos aí uma ótima sexta-feira, um excelente mês de março. Entramos num novo mês, né? Porque todos têm um mês realmente aí de muitas coisas positivas. Se Deus assim nos permitir, amanhã a gente volta a partir das sete da manhã, já que amanhã é sábado e Jota Pereira, boas férias, meu querido. Obrigado, obrigado. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley, né? Um mês que começa na sexta-feira, Wesley. Será que tem como dar errado? Começou bem, né? Começou bem, né? Não. Começamos com o pé direito, né? Eu desejo aí também um ótimo período de férias para o nosso colega e Jota Pereira. E desejo para todo mundo aí um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Até amanhã, a partir das sete, nós estamos de volta. Deixo aqui o meu bom dia, o meu muito obrigado a vocês. E digo o seguinte, né? Há ainda intervenções a ser feitas na Coqueiros, né? Porque após a reformulação dela, alguns pontos críticos que poderiam ter sido resolvidos não foram, né? Um exemplo ali próximo ao Coqueiros, o outro exemplo ali próximo ao shopping, acima do shopping, próximo ali ao posto G3. Ainda temos o problema lá da rotatória do Rony, né? E assim vai. Problema após a rotatória, onde era o RJ Leilões. Outro dia aconteceu um acidente. Você precisa de ver a bagunça que foi o trânsito. Porque condutores começaram a passar na contramão para poder seguir viagem ali para a BR. Ou seja, há pontos críticos. Ainda dá para reformular ela e facilitar o trânsito por ali. Bom dia. Oito e dois. Tchau, gente. Até daqui uns dias.